Ai, e olha só a pintura que eu fiz, eu fiquei 3 anos pra terminar, ficou muito legal, aqui tem uma estrela, aí daí você sabe a escada aqui, aqui tem um olho de um amigo meu que se chama Ronaldinho, hã? Não, papai, você tá pegando fogo, não, não, papai, não! Filho, nossa, filho, que pesado, essa ficou muito feia, filho, você não tem isso! Não, papai, não, papai, por favor, papai, não faz isso, papai! Filho, você não tem o dom da pintura, filho, você tem que ser um super-herói e não um pintor! Vai ficar andando com essa galerinha aí da história, filosofia, filho, você vai acabar usando coisas erradas! Ai, papai, claro que não, papai, eu só faço arte, deixa eu fazer a minha pintura, papai! Meu Deus, não, bebê, ainda bem que é a prova de fogo, bebê, tá bonita ainda, mas eu não quero que você pinte, você tem que virar super-herói! Ai, eu não quero ser super-herói, eu quero traçar o meu próprio destino! Ah, filho, de novo com esse papo, jogador de Free Fire, toma, filho! Ah, eu não quero mais ser jogador de Free Fire porque eu cansei de jogar Free Fire, agora eu quero ser artista, papai, pintor! Ai, meu Deus, lá vem essa doideira de novo! Você vai virar pintor, pintor de vilão, você vai pintar os vilões de sangue, filho, é isso! Ah, meu papai não me apoia! Ah, galera, parece que o bebê Homem-Aranha tá tendo mais uma tristeza em sua vida, seu pai não quer ajudar ele, não quer apoiar ele no que ele quer ser, mano! Isso é super-doideira, coitadinho, ele tá muito triste, então deixa o seu like aí pra apoiar o bebê Homem-Aranha, seja lá em qual coisa que ele queira fazer, beleza? E vamos ver o que que vai rolar hoje, eu fiquei sabendo que ele vai virar o bebê Homem-Aranha preto, galera, Homem-Aranha simbionte, muito, mas muito louco! Então bora acompanhar essa aventura até o final que eu tenho certeza que vai tá muito irada, muito irada mesmo! Ai, ai, ô, ô, trouxa! Tá falando comigo não, né? É o quê? Não tá falando comigo não, né? Claro que eu tô! Pegue essa comba aqui, ó, e aí você vai ver se ela não é boa! Ai, meu Deus do céu, eu vou acabar com essa comba e volta aqui, bebê! Não deixe seu pai falando sozinho, isso, volta aqui, para bem na frente do papai! Você vai ver o que é buba, tá com o papai! Ah! Ah, filho, ai, você tá muito rebelde, filho, você deve tá andando com o filho do Venom, né? Não, o Venomzinho Extreme, o Venominho Extreme é meu amigo, papai! Ai, seu amigo, bebê, só te leva a fazer coisas erradas, bebê, você tem que parar com isso! Lógico que não, ele é muito legal, ele, o Ronaldinho, O filho da Era Venenosa também, o Mini Ravena, todos os meus amiguinhos, papai, filhinhos de super vilões são os mais legais comigo, os outros... Olha só, o filho do super-homem pratica bullying comigo, fica me chamando de aranha master idiota! O filho do Hulk fica me batendo no recreio, os mais legais são os filhos dos vilões, papai! O filho do Scorpion, do Mortal Kombat, sabe? Ele fica falando pra você, você é doido, doido! Você é doido, doido, gás! É, isso aí, filho, prefiro ele! E ele tá viciado em jogar um joguinho de peixe lá com o aquário, fica andando pelo mundo, e daí ele fica praticando bullying comigo, papai! Ah, bebê, papai vai praticar bullying com você também, com sua Kombi de hippie! Quer saber, papai? Eu vou te matar, papai! Ah, o quê? Ah, não, 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 não! Explodiu nada, bebê! Você é muito vesgo, você tem que apres... Ah! Quer saber? Eu tô... me demitido, eu não quero mais ser seu filho, eu vou procurar os meus amigos, crianças, e eu vou procurar o bebê Vino, e vou falar pra ele passar um simbionte pra minha roupa, pra eu ficar preto igual o Vino, e ficar do vilão do mal! Galera, será que o bebê Homem-Aranha vai realmente fazer essa palhaçada? Se ele fizer isso, ele vai tá botando toda a vida dele em risco, pessoal, e o pai dele, o Homem-Aranha, vai ter que salvar ele mais uma vez! Isso aqui tá parecendo aquele jogo Who's Your Daddy? Quem já jogou esse jogo aí? É muito divertido, mas aqui o bebê só tá fazendo besteira mesmo, igual naquele jogo lá, então vamos ver o que vai rolar! Ai, ai, cadê o bebê Vino? Por aqui, ele costuma estar por aqui, e aí depois que eu tiver com simbionte, eu vou matar o Homem-Aranha... Ah, o quê? Olhos, pâncreas, pulmões, ai, narizes, pulmões! Olá, bebê Homem-Aranha! Oi, bebê Vino, aqui, cara, eu queria uma coisa sua, meu papai é muito chato! Ih, não vou te passar nada não, o que que você quer, hein? Irmão, aqui no trilho todo mundo é irmão, vou dançar com as minhas pernas lá no chão! Saudades do Diário de Vida, bebê! Saudades do Diário de Vida! Ai, tem poste! Gabi, não, Gabi, não, Gabi, não, né? Não, não, não vou falar isso, mas isso aí é sacanagem! Olha só, bebê! O quê? Olha só, bebê, eu tenho uma coisa pra falar com você! Ih, você quer arrumar umas gatinhas, é? É, eu tenho que ficar mais descolado, cara, eu tô muito nerd com essa roupa, eu sou subbullying, cara! Então eu vou descolar suas roupas com uma bazuca! Não, não! Não, 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 bota aqui! Olha só, Carla, eu quero uma coisa sua, eu quero que você vá até o seu papai e peça ele um pouquinho do simbionte dele pra eu botar a minha roupa e virar mais desescorrado! Hum, tá bom, ele tá no meio daquele mato e eu vou ali falar com ele, tá bom? Papai, eu preciso de uma chuta! O que você quer, filho? Hum, eu preciso de um pouquinho de simbionte pra apresentar pro meu amigo! O quê? Isso mesmo, papai! Ah, você sabe que simbionte custa caro no mercado negro, né? Ah, papai, mas o senhor é uma fábrica de simbionte, vai negar simbionte pro seu filho? Papai, tá tendo que comprar simbiontes na... na feira! Bota nessa garrafinha pra mim, papai! Ah, tá aquela em mim que eu vou botar pra você, filho! Toma aqui! Ah! 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 Ah, pô, que peguei esse milhão! Ah, 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 ah! Papai? Papai, ficou espasmado! Eu vou lá levar pro meu amigo Homem-Aranha! Ai, maldito Spider-Man! Lá, lá! Ôê, você conseguiu, Pepe! Consegui tá dentro dessa garrafinha! Mentira! Sim, a hora que eu jogar lá em você, você vai sentir uma dorzinha! Mas aqui você vai sentir o poder do Venom Então toca aí, bebê Vamos ver Vem, dois, um, toma Olha só, mas Plankler, tanta delícia Há pouco tempo Ai, você ficou muito maneiro Agora eu quero ver aquele papai e a mãe aranha Falar que eu não posso fazer artes na faculdade Ai, meu Deus É verdade, agora eu tenho que falar com meu papai Que eu deixei ele um pouco com dor de barriga Tchau Tchau, bebê Obrigado Eu tô muito mais escolhado agora Ai, galera Olha essa treta que tá rolando por aqui, mano Eu tô achando isso super bizarro E eu tô muito curioso pra saber o que o bebê e a mãe aranha preta Do mal simbionte vai fazer agora Olá Filho Ai, ai Filho Ah Você está queimadinho Você virou preto, filho Papai O que que aconteceu? Ai, filho, você está igual o bebê Venom Agora Eu sou do mal, papai Não, bebê Não, não, não Tudo que eu não queria, bebê Ai, droga Você foi atingido pelo Venom Isso aí E agora Eu vou ser artista Ai, meu Deus do céu Artista das cinzas, né E artista de comer olhos, pâncreas e pulmões Olhos, pulmões, pâncreas Agora eu sou o bebê homem-aranha preto do mal E eu quero vassar o homem-areia, papai Não, 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 não Sai daqui, Venom Papai Mas até você já ficou preto uma vez, papai Eu lembro do filme Ah É, porque eu fiquei do mal Eu era o Top Maguire É verdade E você era do mal Muito mais maneiro do que Vermelho, assim, como um trouxa Toma Ai Nada, filho Ai, não me diga que você vai querer me transformar um dia em homem-aranha negro Não, 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 não Eu não tenho a skin aqui nesse mod Mas quando eu tiver Você vai virar o homem-aranha preto comigo, papai E a família do homem-aranha preto vai matar todo mundo Não, socorro Agora eu vou pintar um quadro Valeu, pessoal Galera, parece que o homem-aranha realmente virou o homem-aranha preto do mal E se vocês querem uma continuação pra essa aventura Deixa o like, se inscreve Até a próxima, valeu, falou e fui Falou Tchau